30 metros, 43 Ah, tá lá em cima, tá lá em cima Ah, tá lá em cima, tá lá em cima Ali, ó Viro Pega eles, pega eles Pega eles, pega eles Não dá, mano Não dá, mano Tem um na merda aí O seu aliado tá no Bulabe agora Se sobreviver, ele vai ser Remobilizado A luta começou Tem um tabela Solicitando voo de Reku Solicitando voo de Reku Band entrando na O Band inimigo acima O cara jogou com a T4 Todo o mundo coleta Tá se movendo O seu aliado perdeu a ponta Agora eles vão voltar para Balbo A vitória tá nas suas mãos Termina a missão E tira pra caramba O cara O cara morreu RBV pra reabastecer Mano, tô com medo desses dois caras, mano Os dois eles estão... Eu quebrei o colete de um Mas certeza ele tem mais pra colocar Tem, tem, eu vi eles colocando Tem, tem, eu vi eles colocando Tem, tem, eu vi eles colocando E aí, já usou o Band? Já Pra fugir deles Pra fugir deles Vendedor aqui, se precisarem de equipamento O cara aí ó O cara aí ó Derrubei 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 Tá sem o pulsador Olha o cara que arrasta Quê? Tá sem o pulsador Tô 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 sem o pulsador O outro é mais fácil Porque ele não tá de gosto Dá pra ver ele na pele Ah Ah E o medo desse cara Nossa, mas cadê esse cara velho? Não tem o pulsador Lá que tá fechado A área tá limpa Gás chegando Nova zona segura Localizada 25 restando Restando Olhe aberto Baixas equipamento Aviada chegando Vendedor aqui Se precisarem de equipamento Vendedor aqui Vendedor aqui Eu ia na loja Eu tive A caixa de galo Ahu! Esse é o canal, não tem nada Oi? Oi? Tem um cara aqui do lado fazendo missões? Onde? Onde? Na casa do lado. Tá aquela luz vermelha quando sobe. Só tem uns 30 de município. Ó, aqui tem muita... ó tem colete aqui ó ó arma tem outro pulsador aí não é ataque aérea calma vou jogar na calma não precisa não Acha se aproximando, segura Sobrando os caras tá na casa ali ó tem 19 negros vamos esperar vem pra cá vem pra cá Nossa mano tá num lugarzinho muito bom aqui Tem colete aí pro grano? Tenho Ai 19 cara e cadê esses caras mano O que não dá lá? Inimigo! Inimigo! Quero ver alguém me achar aqui Olha o cara lá correu Deixa os caras se matar Deixa os caras se matar Já era morreu Tem um cara bem em cima da gente uma dupla Não atira Não atira não atira Ainda tem muito caminho pra frente Vamos correr Vamos correr E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa moleque!